Lá, 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 eita pessoal, quero mandar um abraço a dois anos de aniversário para a TV Jampa e Folha do Valentina e agradecer a esse espaço multimídia que nós temos de boa qualidade, uma empresa de boa qualidade do Valentina e agradecer mais uma vez a todos e 2012, ó, sou palhaçada, beijão!